Boa noite, vamos falar agora de Esdas e Neemias. No início, os livros de Esdas e Neemias contam a história de Israel, da conhecimento dos 538 até 400 a.C. O tema central é a organização da comunidade que se falou a partir da volta dos judeus exilados na Babilônia, que hoje é o Iraque, que hoje é Israel, Palestina. No início, tratava-se de um livro único, porém, mais tarde, dividiu-se em duas partes. Primeira parte, Esdas. Segunda parte, Neemias, que está formado em 23 capítulos. E não estão originalmente na ordem cronológica e literária. Original. E mostram como o grupo se reúne e organiza para formar uma comunidade. Certamente o grupo enfrenta dificuldades econômicas para sobreviver, se sustentar. Políticas para construir o seu espaço. E ideológicas para manter a própria identidade autêntica. Na confiança dessas três dificuldades, tem a difícil e delicada questão da liderança. Para que a comunidade não fique entregue ao arbítrio dos plenosos internos e externos. Mas tenha modos de resolver seus conflitos, defender seus interesses, abrir boas perspectivas para o futuro, a partir do presente. Esses são os livros de Esdas e Neemias. E aí Obrigado.